A gente juntou um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e vamo comprar essa casa. Compramos por 10 mil essa casinha aqui na época. E aí minha mãe tinha uma casinha também em Belfor Roxo, que também tem... Crema, crema. Tira, 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 tira. Às vezes eu penso em trazer minha filha, meus filhos pra cá, como é? Imagina agora. Imagina. Tem um cara aí fazendo uma construção, nem falou pra lá. Não é, tem um cara aí fazendo uma construção, nem falou pra lá. Ele tá capazinho dele, porque já, pode ver, pode ver que já virou rotineiro. Tem um cara fazendo obra aí, ó. Fazendo obra aí pra ele... Eu que não vou. Eu tenho medo. Tenho meus filhos pra criar e não vou nem na laje, não imagina. Eu sou confundido aí. O cara tá, mas porque pra ele virou rotineiro já tava. Todo dia tem que tá, então... Só mais um dia. Tchau, tchau. Tchau.